Sexta-feira, 9 de junho, o TVU Jornal já está no ar e vamos aos destaques de hoje. Botuporanga recebeu hoje de manhã mais uma edição do Seminário LGBT, que discutiu temas relacionados a esta parcela da população. O encontro teve a presença do prefeito de Lins, Edgar de Souza, que foi o primeiro prefeito do Brasil a assumir a homossexualidade. Amanhã será dia de movimento nas duas agências da Caixa daqui de Botuporanga. É que centenas de pessoas devem aproveitar o horário especial de atendimento para sacar o dinheiro das contas inativas. E hoje foi dia de inauguração na Associação Comercial de Botuporanga. A gente conta os detalhes a partir de agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Foi realizado hoje de manhã em Botuporanga mais uma edição do Seminário LGBT, que discutiu temas relacionados a esta parcela da população. O encontro teve a presença de autoridades, comunidade e também do prefeito da cidade de Lins, Edgar de Souza, que foi o primeiro prefeito do Brasil a assumir publicamente a homossexualidade. O segundo Seminário LGBT de Botuporanga teve como tema os desafios e avanços das políticas públicas voltadas à causa LGBT. O evento teve como público-alvo assistentes sociais, trabalhadores da área da saúde, além da comunidade LGBT e população em geral. O prefeito de Lins, Edgar de Souza, foi o primeiro prefeito assumidamente homossexual do Brasil. Ele foi nos palestrantes e diz que é preciso avançar ainda mais em relação às causas LGBT. Avançou bastante, né? Eu falo que eu sou produto, eu sou fruto dos avanços que a sociedade teve nesse sentido, de um olhar de mais clareza, de menos ignorância, mais respeito. Você não poderia nem imaginar 20, 30 anos atrás, que é quase nada atrás, que uma pessoa assumidamente gay se tornasse prefeito de uma cidade do interior do estado de São Paulo, que nós sabemos bem como que é o interior do estado de São Paulo, do ponto de vista que é conservador em vários aspectos. A gente conseguiu avançar disso. Agora, tem toda uma grande caminhada ainda a ser traçada. Nós temos muitos avanços conquistados através do Poder Judiciário. Ainda nos faltam muitos marcos legais, legislação de proteção às questões dos direitos LGBTs. O presidente nacional da diversidade do PSDB, Marcos Fernandes, também foi um dos convidados. A lei, a cada dia a mais, protege a diversidade, protege que as pessoas possam ser livres para assumir aquilo, a sua condição. Um debate aqui em Votoporanga é um exemplo para o estado de São Paulo, é um exemplo para outras cidades. Está de parabéns que organizou o evento. Votoporanga é uma das cidades brasileiras que acolhe de forma humanizada a população LGBT. Para isso, a cidade conta com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e também com o programa Votoporanga em Ação 2, que oferece trabalho para as pessoas com vulnerabilidade social. Nós temos a Secretaria de Direitos Humanos que dá total suporte ao público LGBT. Principalmente em todas as ações que são desenvolvidas com o público LGBT, a Secretaria está à disposição. Vejo que a cidade de Votoporanga contempla o público LGBT com várias políticas públicas voltadas às ações positivas para melhor qualidade de vida a todos. Para o Secretário de Direitos Humanos, o seminário pretende despertar na sociedade a necessidade de acolhimento dessas pessoas. Hoje esse seminário vem dar um passo à frente para a população de Votoporanga, porque nós estamos trabalhando políticas públicas voltadas ao público LGBT, onde a nossa intenção é trazer com esse seminário políticas de benefícios, de contra o preconceito, de contra a discriminação. Realmente é um seminário muito de suma importância para o município, onde eu acredito que será muito produtivo. Para o público LGBT, ainda há muito preconceito, e o seminário tem um papel fundamental nessa luta. Ah, eu acho muito bom que pelo menos assim mostra, né, né, nossos direitos, já ajuda contra a homofobia, que a gente sofre bastante, e eu acho que isso é muito bom para a comunidade, pelo menos a comunidade já se conscientiza já, eu acho muito bom. Muito importante, viu, para a gente da classe GLBT, para a sociedade ver que a gente não é aquelas coisas do que a gente pensa, né, e a inclusão da gente no mercado de trabalho também é muito boa. O prefeito de Votoporanga, João Dardo, e o deputado estadual, Carlos Pignatari, participaram da abertura do evento e falaram sobre a luta da população LGBT. Somos todos iguais, cada qual com a sua realidade, com a sua existência, mas, é importante dizer, o Estado não pode fazer diferenciação de ninguém e deve proteger e deve atender a todos os segmentos de uma forma igualitária. Nós não precisamos ser iguais, nós precisamos respeitar a todos da maneira que eles são. Então, eu acho que é uma discussão muito maior do que está se fazendo hoje. E a Prefeitura de Votoporanga, a Secretaria de Direitos Humanos, vem, pelo menos, discutindo o assunto e trazendo soluções para a nossa sociedade. Eu acho que é isso, é isso que a Assembleia faz, é isso que a Prefeitura faz, é isso que a Câmara de Vereadores de Votoporanga estão fazendo. E agora à tarde, o deputado estadual Carlão Pignatari vai estar na Câmara Municipal de Rio Preto apresentando o projeto de lei que dispõe sobre a Organização de Assistência Social no Estado de São Paulo. O evento é destinado para prefeitos, vereadores e gestores sociais. O projeto tem a finalidade de regulamentar o Sistema Único de Assistência Social. Nós estamos fazendo um regramento oficial para poder defender os direitos da criança, do adolescente, que fique gravado num projeto de lei. Não seja apenas a boa vontade do gestor público. Acho que é isso, é o grande avanço que nós estamos levando para esse novo projeto de lei. Apresentei na Assembleia Legislativa e estou discutindo na região de Fernando Ops, na região de Rio Preto, estamos fazendo uma grande discussão sobre isso com todos os gestores da Assistência Social do Estado. Hoje o gestor pode levar para lá ou para cá, mas o direito do idoso, o direito da criança, o direito do adolescente, nós estamos gravando em lei para que você consiga ter o respaldo da lei para que a pessoa não possa diminuir valores, isso apenas aumentando e melhorando a vida das pessoas. E tem previsão para esse projeto ser votado? A gente espera que vote até o começo de agosto. E hoje foi dia de inauguração na Associação Comercial de Voto Poranga. O projeto de atendimento da ACV funciona a partir da próxima segunda-feira no térreo do prédio, localizado no cruzamento da rua Mato Grosso com a Pernambuco. A inauguração contou com presenças de várias lideranças políticas, de associações e comunidade em geral. Com o projeto assinado pela arquiteta Andréa Penha Vasconcelos, que executou o trabalho sem nenhum custo. Para a associação, o novo ponto de atendimento conta com um espaço mais moderno e atende as atuais necessidades da entidade. Sem a necessidade de passar por catracas e utilizar o elevador, a população terá mais fácil acesso aos vários serviços oferecidos para associados e também consumidores, como a consulta ao cadastro de proteção ao crédito. A ideia de trazer o atendimento da associação aqui para o térreo é para facilitar. Nós temos aí um edifício que tem toda uma burocracia no que se respeita à entrada com relação à segurança. Então, aqui embaixo, no térreo, os nossos associados, bem como a população em geral, poderão ter um acesso facilitado ao serviço que a ACV presta para a comunidade. E as crianças e os adolescentes da Casa da Criança daqui de Botuporanga tiveram um trabalho bem gostoso. Foram para a cozinha aprender a fazer uma sobremesa. Eles colocaram a mão na massa, que é um dos objetivos do projeto Ação Social da Unifev. Os ingredientes estão ali, prontos para serem preparados. A receita de hoje é um delicioso doce de batata doce com calda de abacaxi e de beterraba. Isso mesmo, beterraba. O item que nem sempre estava indo para a mesa dessa turminha. Só que agora os tempos são outros. Toda vez que você prepara alguma coisa, que você produz alguma coisa, você dá muito mais valor àquilo que você faz. E nós estamos colocando essa meninada para pegar aqueles alimentos que normalmente não entram na dieta deles, para que eles preparem e para que eles tenham curiosidade. Aí eles vão querer experimentar a produção deles. E tudo isso por conta do projeto de responsabilidade social da Unifev, que está sendo desenvolvido na casa da criança. A ideia é que cada um deles se envolva no projeto de alguma maneira. Eles fazem alguns processos que são processos mais fáceis e processos que podem não causar acidentes, que eles tenham menor dificuldade em realização. Gabriel faz gastronomia na Unifev e aqui tem a missão de ajudar a turminha a aprender a preparar os pratos e também que tudo tem lá o seu sabor. Afinal, ele mesmo aprendeu fazendo que quanto mais colorido o prato, mais saboroso e saudável. Antes de começar o curso, eu não comia muita coisa. E depois que eu passei a fazer gastronomia, que eu passei a ver os alimentos de uma forma diferente, eu tento transmitir isso aqui nessas aulas. Então eu acho que é um ponto bem interessante que a gente pode começar desde pequeno. E esse contato é um dos objetivos da ação social, que também busca promover o desenvolvimento, levando para fora da instituição a solidariedade. Contribuir com a instituição, na formação, auxiliar mesmo na formação das crianças e dos adolescentes e mesmo contribuir com a formação dos funcionários também da casa. E os alunos de letras estão trabalhando atividades de reforço e os de nutrição, as boas práticas de alimentação. E a Unifev está oferecendo para os alunos da instituição e também para a comunidade em geral, 13 opções de cursos de graça, de curta e média duração, na modalidade educação à distância. São temas como o básico de design gráfico, como estudar, como preparar cupcakes, espanhol básico e a nova ortografia. Os interessados podem se inscrever pelo site unifev.edu.br. Chegou a hora das notícias de destaque na região noroeste paulista. É o Região em Um Minuto. Três pessoas foram presas em flagrantes ontem, suspeitas de aplicarem o golpe do bilhete premiado na região noroeste paulista. A prisão foi em Guaraci. De acordo com a polícia, a quadrilha, que é composta por uma mulher e dois homens, aplicou o golpe em Jales, onde conseguiu levar 3 mil de uma vítima. Outro golpe foi aplicado em Castilho, onde levaram 5 mil de uma idosa. A mulher foi encaminhada para a cadeia de Lavínia, já os homens foram levados para a cadeia de Pereira Barrê. E moradores de Auriflama reclamaram da forma como a prefeitura da cidade tem feito o descarte de caixões em terreno aberto e a menos de 50 metros de casas. Os moradores dizem que o cheiro exalado é muito forte, assim como a fumaça. Os caixões são de corpos enterrados há alguns anos e foram retirados para dar espaço a novos corpos. O município reconhece o problema e afirma que a prefeitura já havia identificado, assim como tomava medidas para fazer o descarte de acordo com as medidas determinadas pela vigilância sanitária. E ladrões fizeram arrastão em pelo menos 15 ranchos que ficam indo aos braços do rio Tietê, em Turiúba. Os criminosos levaram objetos pesados, como uma geladeira. A polícia trabalha com a suspeita que o limpa nos ranchos foi feito por uma quadrilha especializada. Um dos caseiros do rancho foi quem chamou a polícia. Ele percebeu a ação dos ladrões assim que chegou para trabalhar de manhã. A perícia esteve no local para tentar encontrar alguma pista que possa levar aos criminosos. Um ótimo fim de semana para você e até mais! E amanhã será um dia de movimento nas duas agências da Caixa daqui de Botuporanga. É que centenas de pessoas devem aproveitar o horário especial de atendimento para sacar o dinheiro das contas inativas. Principalmente quem faz parte aí da quarta etapa, que teve o pagamento antecipado. Nesta etapa podem sacar os trabalhadores que nasceram nos meses de setembro, outubro e também em novembro. A Caixa vai abrir das nove da manhã até às três da tarde. Nos próximos dias 12, 13 e 14, a Caixa também vai atender em horário especial. Além do atendimento comercial, as agências vão abrir duas horas mais cedo. Obrigado, Danilo. E o limite para sacar no autoatendimento é de R$ 1.500, com a senha do cartão Cidadão. E de até R$ 3.000, apresentando o documento de identificação do trabalhador, junto com o cartão e a senha. Já os demais valores devem ser sacados diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal. E ainda falando em FGTS, um levantamento do SPC e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas revelou que a maior parte dos trabalhadores que recebeu dinheiro das contas inativas usou os valores para quitar dívidas. A pesquisa aponta que 38% pagaram dívidas em atraso e 4% usaram dinheiro para pagar uma parte das pendências. E esta semana está sendo dedicada pelos profissionais da saúde para alertar sobre a importância do teste do pezinho. Este exame possibilita o diagnóstico precoce de várias doenças. Por isso é necessário que o bebê faça logo nos primeiros dias de vida. Com poucas gotas de sangue, doenças graves podem ser diagnosticadas já antes dos primeiros sintomas. É o teste do pezinho, um exame rápido, gratuito e um direito de toda criança recém-nascida. O Matheus nasceu prematuro. Ele fez o exame nos primeiros dias de vida. Desde que eu engravidei, eu já sabia que era importante a realização do teste. O teste do pezinho foi trazido ao Brasil pela APAI de São Paulo na década de 1970. Mas ele só virou um direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente a partir de 1992. No estado de São Paulo, a versão básica do teste, que é oferecida gratuitamente na rede pública de saúde, detecta seis doenças, fenilcetonúria, hipotiroidismo congênito, fibrose cística, anemia falciforme e outras patologias da hemoglobina, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase. O teste do pezinho pode detectar até 50 doenças em recém-nascidos. A prevenção só é possível se o exame for realizado depois das primeiras 48 horas do nascimento do bebê até o quinto dia de vida do recém-nascido. Para conscientizar sobre a importância desse prazo, a APAI de São Paulo acaba de lançar a campanha Junho Lilás. Essa campanha veio com o propósito de fortalecer a importância do teste do pezinho, principalmente no período ideal que deve ser realizada essa coleta, que é após 48 horas de vida, que é o terceiro dia de vida do bebê, até o quinto dia de vida do bebê. E aqui em Votoporanga, os bebês que nascem na Santa Casa e no Hospital da Unimed fazem o exame na unidade básica de saúde mais próxima da casa onde mora. E como a gente viu aí na reportagem, o exame não pode deixar de ser feito. E ainda falando em saúde, a campanha de vacinação contra a gripe termina hoje. Quem faz parte aí do público-alvo deve procurar o medicamento nas unidades básicas de saúde. E tem novidade, mais pessoas podem se imunizar nesta última etapa. A vacina é gratuita. Também podem tomar a vacina doadores de medula e de sangue, profissionais que atuam na limpeza urbana e coletores de resíduos. Além de cuidadores de idosos, profissionais que trabalham com pessoas em situação de rua, policiais federais e guardas municipais. Além desses, a vacina também continua para gestantes, crianças que tenham entre 6 meses e 5 anos de idade, mulheres que deram à luz a menos de 45 dias, profissionais da saúde, idosos, professores e pessoas com doenças crônicas. Além de funcionários do Ministério Público, policiais militares e civis, bombeiros, servidores do Poupa Tempo, dos Correios, da Defesa Civil e também da área da educação. A vacina dessa campanha protege contra os vírus H1N1, H3N2 e a gripe comum. De janeiro até agora, Votuporanga não teve nenhum caso de H1N1. E em Votuporanga, aproximadamente 22 mil pessoas fazem parte do público-alvo. A meta é vacinar pelo menos 90% deste grupo. E agora o assunto é sorvete. Qual o seu preferido? Esta delícia é uma marca aqui da nossa cidade. E também tem levado o Brasil a ganhar espaço no mundo. Isto porque o país é o sexto maior mercado de sorvetes. Só no ano passado a indústria produziu mais de 1 bilhão de litros no país. Sorvete salgado para acompanhar a salada. Ou feito com ingredientes como extrato de chá. E aqui o sorvete é preparado na hora, em cima de uma placa de metal gelada. Sobre ela a gente adiciona frutas, guloseimas, um leite que é uma base de sorvete natural. E sobre ela, que está mais ou menos a menos 25, menos 30 graus, os ingredientes começam a congelar e vai virando sorvete. A novidade está sendo apresentada nesta feira em São Paulo, que também tem máquinas e soluções para o setor. Nesta máquina aqui é o próprio consumidor que se serve do sorvete e faz o pagamento pela maquininha. Eu vou mostrar como se faz, mas hoje o pagamento aqui está desabilitado. A gente escolhe o sorvete. Aqui vou escolher essa cobertura. A indústria segue bem apesar da crise econômica dos últimos dois anos. Em 2016 foram produzidos no país 1 bilhão de litros de sorvete, segundo o setor. E o brasileiro tem ficado mais exigente. Não apenas no sorvete artesanal, mas também trazendo um pouco da visão dos alimentos funcionais. Preço a pessoa vai na padaria e pega ali na gôndola que tem na padaria e ele pega. Qualidade já vai num lugar específico. O evento segue até sexta-feira e é voltado para profissionais da área, como donos de restaurantes e de lanchonetes. Uma oportunidade para que os empreendedores saibam o que o consumidor espera quando sai para tomar um sorvete. O sorvete é mais do que uma sobremesa, sorvete é um alimento. E o sorvete pode e deve fazer esse papel e também ser consumido independente das questões climáticas. E no próximo bloco, a previsão do tempo para o seu fim de semana. E tem rodada do brasileiro e o jogo entre Brasil e Argentina nos comentários de Gossiano. A gente volta já. E o tempo começou a mudar por aqui, né? A previsão é de queda nas temperaturas. Vamos ao nosso mapa do tempo. Olá, pessoal. A gente percebe que as temperaturas caíram um pouco, né? A nebulosidade segue em alta, está mais úmido hoje, mas o fim de semana deve ser mais seco. Hoje, na capital paulista, o sol aparece entre muitas nuvens, pode haver períodos de céu nublado e expectativa de chuva para qualquer hora. As temperaturas devem ficar entre 13 e 20 graus. Já amanhã, o tempo muda, a previsão também de dia com sol, mas sem chuva. Mínima de 7 e a máxima pode alcançar os 17 graus. Domingo, mesma coisa, dia de sol e não deve chover. Temperaturas entre 7 e 21 graus. Em Rio Preto, sol também com muitas nuvens, períodos de céu nublado e pode chover a qualquer hora. Mínima de 14 e a máxima fica por volta dos 23 graus. Sábado, previsão de tempo aberto e sem risco de chuva. Temperaturas entre 9 e 19. Domingo, está do mesmo jeito, sem chance de chuva, mas a máxima pode alcançar os 22 graus. Aqui em Porto Poranga, o clima não muda muito. Hoje, sol entre nuvens, possíveis períodos de nublado e pode chover a qualquer momento. As temperaturas devem ficar entre 13 e 25 graus. Já no fim de semana, o tempo muda, o sol também aparece entre muita nebulosidade, mas sem previsão de chuva. Mínima de 8 e máxima de 21 graus amanhã. Já no domingo, pode chegar aos 24 graus. Chegou a hora do futebol com o Jociano, que já está aqui. Boa tarde, Jociano. Hoje o assunto, né? Seleção brasileira. Tite conheceu aí a primeira derrota, mas não teve muita importância, né, Jociano? Não, teve nada. Foi para a Argentina, né? Nunca é bom, lógico. Mas não teve importância, não. E, Luciano, antes de falar do jogo, destacar a grande qualidade da transmissão feita hoje pela TV Brasil, pela TV Unifev, né? Diretamente lá de Melbourne, da Austrália, com exclusividade para a televisão. E o jogo, o Brasil teve chances, viu? O Brasil criou chances, mas perdeu muitos gols. E a Argentina, o Brasil jogou melhor que a Argentina, e a Argentina, numa jogada de bola parada, fez o gol. Nada e nenhuma calamidade. Não vão pedir a cabeça do Tite por causa dessa derrota. Aliás, o Tite testando, aproveitando esses jogos, essa partida de hoje mesmo, para testar bastante jogadores aí, porque já está definindo o grupo que vai para a Copa do Mundo da Rússia. No geral, a seleção brasileira jogou muito bem. Um momento ou outro ali, foi de bobeada, o lance mesmo do gol. Mas teve outra jogada do Brasil mesmo, com a jogada que duas vezes no mesmo lance, a bola foi na trave. Enfim, o Brasil criou situações aí, mas perdeu muitos gols, Luciano. Isso aí, né? O Tite vem com uma campanha excelente, né? Estava nove jogos, se eu não me engano, sem derrota. O pessoal do Contra vai falar que é crise na seleção. Mas pode, é amistoso, né? Perder amistoso pode, que não pode perder o jogo oficial, né? Com certeza. E Campeonato Brasileiro tem rodada, última rodada, esparramada aí na semana, mas nesse fim de semana tem outros, e pela tua cara, dentro da pontuação do cartão. Nossa! Foi bem. Falar de ontem, antes de falar da rodada de final de semana, Luciano, A Chapecoense, um jogão de bola, o Grêmio venceu, fez seis gols na Chapecoense. Bom para o Corinthians, né? A Chapecoense não atrapalha o Corinthians na ponta do Brasileirão. São Paulo também venceu o jogo aí contra o Vitória. Respira, aliviada aí a equipe do Rogério Senne. Então, um pouco de tranquilidade. E para o meu terror no Cartola, a Ponte Preta foi goleada no jogo contra o Atlético-Coheniense. Manterna! Eu escalei o time inteiro quase da Ponte Preta. Fiz 18 pontinhos no Cartola. Falência total, viu, Luciano? E o Brasileiro tem a rodada, a sexta rodada, neste final de semana. Amanhã começa já com o Botafogo e Coritiba. Tem Clássico, tem o Corinthians, joga contra o São Paulo. Aliás, esses jogos aqui são jogos de domingo. Tem Palmeiras, Palmeiras joga neste sábado, abre a rodada contra o Fluminense, jogo quatro horas da tarde. Depois, outros jogos no domingo mesmo, tem Corinthians e São Paulo, Clássico. A gente vai ver agora se a equipe do Rogério Senne consegue ter uma sequência, né? Porque está oscilando muito, só que joga contra o Corinthians, embalado. Corinthians joga em casa. Outros jogos, Ponte Preta e Chapecoense, tem Havaí e Flamengo, enfim, várias outras partidas. O Santos joga contra o Atlético Paranaense no domingo, sete horas da noite, rodada do Brasileirão, que encerra na segunda-feira com o jogo de Grêmio e Bahia, Luciano. Luciano, muito obrigado, então. Ótimo fim de semana. Até segunda. Até segunda-feira. TVU Jornal de hoje fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse facebook.com.br tvunifev. Para você, uma ótima tarde e um excelente fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho